Olá! Já aconteceu com você de prometer começar a dieta na segunda-feira? Mas aí vem a rotina, atrapalha todo o processo e você retoma o antigo hábito que não te faz tão bem? Pois é, a dica hoje é de preparar a marmita no domingo à noite e deixar na sua geladeira. Assim você começa a segunda-feira de forma bem saudável. Você já reparou que está cada vez mais comum as pessoas se importarem com o que estão consumindo? Isso tem levado muitas delas à prática de levar marmitinhas e lancheiras preparadas em casa. Eu sou a Lara Natassi e vou dar dicas práticas e nutritivas para você que quer aderir a esse novo conceito. Entre nessa! Para essa marmita eu vou utilizar grão de bico cozido. Além do grão de bico, que é uma fonte de proteína de origem vegetal, vai te dar saciedade, tem uma boa digestão, eu vou colocar o tomate. O tomate é um alimento que é rico em vitamina C, também em nutrientes antioxidantes, o licopeno, que previne envelhecimento celular, previne um monte de doenças. E aí a gente complementa também com a cenoura, fonte de vitamina A, que melhora também a imunidade da gente, tem bastante fibra, dá saciedade, deixa um colorido bem bonito também. Eu vou colocar bastante cenoura, fica bem gostoso. Outro ingrediente vai ser a quinoa. Que não é um cereal muito rico em fibras, em vitaminas, em minerais, em proteínas, que vai complementar essa nossa salada. E eu vou completar com alface, que também é bem rico em fibras, vitaminas e minerais, e vai deixar essa salada bem bonita e colorida. Bem interessante, né? E a gente vai fazer o molho para essa salada, para deixar um gostinho a mais, usar ingredientes ricos em proteínas e também em cálcio. E para fazer o molho, eu vou usar duas colheres de sopa do SupraSói Sabor iogurte e misturar com 100ml de água. Assim a gente não tem que usar aqueles temperos prontos para a salada. E essas duas colheres de sopa em 100ml de água vão deixar o molho bem consistente. Vou misturar. A gente consegue fazer com que dissolva bem rapidamente, ó, tá vendo? Não fica nenhuma pelotinha aqui. Lembrando que ele não tem lactose, é uma fonte de proteínas e de cálcio adicional para a sua salada. Agora a gente vai adicionar mostarda. O suco de meio limão. E a gente coloca sal e pimenta a gosto. Volta a mexer para deixar o molho pronto. E é legal levar esse molho separado em um potinho para colocar na hora de comer em cima da salada, para evitar de murchar as folhas. Pronto, agora você tem uma refeição leve para começar a semana em forma e ainda ajudar a neutralizar aquele inchaço que acontece às vezes por causa do exagero do fim de semana. E aí, gostou desse vídeo? Não perca os próximos. E siga nossas redes sociais. Tchau! 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 Tchau!